E dia 27 de abril no pódio da Arena da Amazônia, o maior show de forró dos últimos tempos. Coloca o som, Ricardinho, calcinha preta e saia rodada. Eu não combinei, coloca ele na rascada, né? Venha matar a saudade da maior banda de forró do planeta. Calcinha preta na formação original e balançar no pé de serra mais estourado do Brasil, o saia rodada. Show de abertura com forró ideal. Ah, forró ideal, adoro. Forrozeiro raiz, não pode ficar de fora. Compre logo seus ingressos, vendas nas centrais. Alô, ingressos, suma uma no Manauara e Amazonas Shopping. E tem promoção também da Nativa FM com realização fábrica de eventos, telefone 3307-0100. E atenção, porque vai ter sorteio também aqui no nosso programa da comunidade. Você que está acompanhando aqui vai fazendo a foto pra gente, que na sexta-feira a gente vai fazer a foto pra você. Eu olho pra cá toda empolgada e o Gesiel não corta, né, gente? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente pode ganhar um par de ingressos pro calcinha preta, tá? Fica acompanhando a programação que a gente vai explicar direitinho pra você na sexta-feira. Doze horas e quatro minutos, deixa eu trazer aqui uma informação muito importante pra você, além de todas essas que a gente sempre traz aqui. A nossa equipe de reportagem foi até o empresário José Roberto Trados, que com exclusividade conversou sobre os desafios ao assumir a presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e do SEBRAE Nacional. A entrevista na íntegra você confere agora com o repórter Alexi Costa. Olá, Márcia Lasmar, olá a todos. Pois é, a gente vai conversar agora com um grande empresário amazonense. Ele está aqui do meu lado, é o José Roberto Tadros. Ele que foi, por mais de 30 anos, presidente da Fé Comércio aqui do Amazonas e que agora foi eleito pra duas instituições de caráter nacional. Eu vou conversar sobre esse assunto com ele agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente queria, inicialmente, parabenizá-lo, não é? Muito obrigado. E dizer pra você aí de casa que o doutor Tadros está aqui do nosso lado pra falar um pouco do que ele irá fazer nessas duas instituições. Primeiro, a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Turismo, não é? O que é que o senhor pretende fazer nessa instituição? A gente sabe que o seu histórico aqui no Amazonas é de conquista, realmente de ampliar. E na Confederação Nacional, como é que vai ser o seu trabalho? Olha, o trabalho continua. A grande diferença é que, antes, o meu foco principal era o meu estado, era o Amazonas, onde nós nos propusemos um trabalho profícuo e expandimos as atividades da Federação do Comércio, do SESC e do SENAC em todo o território amazonense, ou através de unidades fixas, ou através de carretas prestando serviço, ou através do único barco escola que o sistema em todo o Brasil tem. De maneira que a nossa área de atuação se estende a todo o território do Amazonas. É um estado grande, um estado com grandes desafios, muitos rios, e o senhor, por mais de 30 anos nessa administração, conseguiu ampliar de uma maneira considerável esse serviço. Não é à toa que o senhor conseguiu 24 votos, a ampla maioria, 24 a 4, não é? Isso significa que há uma grande aceitação do seu trabalho, não é? O senhor acredita que vai mostrar, então, um bom trabalho também no âmbito nacional. Mas não tenho dúvida nenhuma, nós vivemos para fazer. Outras pessoas vivem para acontecer. O meu foco sempre foi fazer e o meu compromisso sempre foi. Primeiro com o Amazonas e hoje com o Brasil todo, sem me esquecer do Amazonas, que é a minha terra. Nessas cadeiras que o senhor vai sentar agora, inclusive já assumiu desde janeiro que o senhor está liderando, o senhor tem um olhar especial para o estado do Amazonas, o senhor pretende ampliar essa gama de serviços aqui do nosso estado? Não tenho dúvida. Veja bem, eu conheço mais o Amazonas e as suas idiosincrasias do que o resto do país. E, obviamente, que eu entendo que o Norte precisa de mais investimentos do que outras unidades do país. O Norte e o Nordeste precisam ter um olhar muito especial, tendo em vista a nossa realidade. Inclusive, recentemente saiu um levantamento de que grande parte do desnível do poder aquisitivo se concentra no Norte e Nordeste. O senhor fala de desnível e a gente lembra que, hoje, no Brasil, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Esse número, boa parte dessa carga de pessoas sem emprego estão concentradas na região Norte e Nordeste. Que trabalhos podem ser realizados para fomentar o emprego e, de fato, que essas pessoas tenham seu espaço no mercado de trabalho? Nós temos trabalhado, ao longo dos anos, desde a fundação desse sistema, em 1945, no sentido de, em nível de SENAC, dar cursos profissionalizantes e diploma de curso superior. O Amazonas, por exemplo, é pioneiro em toda a região Norte e quase todo o Nordeste, à exceção de Pernambuco, de ter uma faculdade que dá diploma de curso superior. Dos 27 SENACs do Brasil, salvo engano, só oito têm curso superior. E o Amazonas é um deles. E qual foi sempre o grande objetivo nosso? Preparar mão de obra qualificada, porque aí você tem mercado de trabalho certo. Isso em nível de SENAC. Em nível de SESC, nós temos a instrução formal e nós temos aquilo que o trabalhador sempre foi carente, que é esporte, lazer, cultura, saúde. Nós temos uma quantidade muito grande de restaurantes espalhados por esse Brasil afora. E aqui no Amazonas também nós temos uma central que produz alimentos e restaurantes para repor as calorias dos trabalhadores, em consequência, obviamente, do que nós entendemos, que enquanto o Brasil continuar cobrando impostos altíssimos e achar que empresário não pode ter lucro, que lucro é pecado, lucro é abominado, o trabalhador terá baixos salários. E nós não queremos. Nós queremos um trabalhador muito bem remunerado, para que ele seja um excelente pai de família, possa manter a sua família com dignidade e que seja um consumidor. No Brasil, os baixos salários, ou seja, 50 milhões de trabalhadores, não consomem num sistema capitalista como o Soiceiro Nosso, porque tem baixos salários. Então, eu sempre propugnei que o trabalhador fosse muito bem remunerado. Infelizmente, a empresa privada no Brasil não gera lucros suficientes para remunerar bem o trabalhador. E grande parte dos recursos que o empresário paga para o trabalhador, menos da metade vai para o bolso do trabalhador. O resto é FGTS, que o governo retém, e outros penduricalhos. O recolhimento, né? Os recolhimentos. Cada trabalhador custa a mais, fora o salário dele, 120, 122% a mais do que ele recebe. Então, isso é um paradigma que também precisa ser mudado, né? Sim, não tenha dúvida. Nós precisamos entender que o trabalhador tem que ser remunerado. De uma forma justa. E essa visão escravagista ficou em 1888. Muito bem. E para a gente encerrar essa entrevista, eu queria lembrar que o Tadros, que está aqui do meu lado, também é membro da Academia Amazonense de Letras. Está com tempo para escrever? Olha, eu antes de assumir a presidência dessas duas entidades que você mencionou, eu lancei o meu último livro. E o resto, eu estou nas mãos de Deus. O tempo que me sobrar, por enquanto, ainda não me sobrou, não, porque eu tenho tido um corre-corre. Para você ter uma ideia, desde o final de novembro para cá, eu já fui a Brasília umas 22 vezes, do Rio para Brasília. Então, eu vivo numa ponte aérea permanentemente. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua entrevista aqui na TV em Tempo, pela sua participação. Então, agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em dar essa entrevista e nós vamos continuar trabalhando. Leve o meu abraço aos dirigentes da TV em Tempo e que Deus proteja todos nós. Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Vou ficar aqui conversando com ele aqui. Márcia, volto com você. Obrigada, Alexi Costa. Parabéns, doutor Tadros. Muito sucesso nessa empreitada. Muita vitória e muita glória para o senhor. São 12 horas e 13 minutos. Agora, Emerson Santos, um minuto oferta. Olha, eu estou no centro de Manaus nessa mega inauguração da Gold Crédito Empréstimos. Isso mesmo. Crédito para você e dinheiro na hora. Agora, vem comigo aqui que hoje é inauguração. Atenção, muita atenção para você que quer fazer aquele empréstimo. quer, é claro, fazer dinheiro, você está precisando, com certeza, o melhor lugar você encontra aqui com facilidades também para você. Inauguração, tem bolo, tem mesmo. Juliana, tudo bom? Bom dia, minha querida. Bom dia, tudo bem? Olha, fala para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo que agora chegou em Manaus e no centro de Manaus essa oportunidade, não é isso? É isso aí. Nós trabalhamos agora em Manaus com os nossos empréstimos no cartão de crédito, com débito em conta, nós trabalhamos também com ticket e nós temos uma modalidade mais em conta que é referente ao cartão de crédito. O cliente vem em loja, em 40 minutos o dinheiro está na conta. Olha que maravilha. Agora, atenção, muita atenção, você pega 500 reais e paga somente 550 reais. Olha que maravilha, não é isso meninas? Qual o teu nome? Ingrid. Elas vão te atender aqui. E o teu nome? Stephanie. E o teu? Nós. Então, gente, é o seguinte, está precisando de grana? Está precisando? Eu sei que está todo mundo precisando de grana, viu, Juliana? Mas, e aqui é o melhor lugar, viu, pessoal? Aqui vocês entram triste e saem sorrindo, porque nós buscamos resolver o seu problema. É isso aí. Empréstimo, viu? 500 reais paga com 550. É inacreditável, viu? É inacreditável, viu? Por aí, em lugares meca-trefe, você empresta 500 e paga com 1.500, viu? Que eu estou sabendo. Mas aqui é 500 e paga com 550 aqui no Amacílio Dias. Número 308, próxima praça da polícia, né? Praça da polícia. Agora, Márcia, daqui a pouco eu volto, porque olha isso, gente. Que maravilha, pega a inauguração Goldcreds aqui no centro de Manaus, na Amacílio Dias. Daqui a pouco eu volto. Já estamos aqui. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, eu vou fazer o recheio e a Ed vai fazer a massa, né, Ed? Isso mesmo. Para fazer o recheio da nossa empada, porque hoje a receita é de empada, eu já falei pra você, vou colocar aqui azeite. É isso, Ed? Vamos colocar o azeite. Todo, Ed. Não, está ótimo. E eu vou fazer hoje aqui, gente, de carne de jaca, tá? Mas aí você pode fazer de tucumã, pode fazer de proteína e sósia. Ah, de carne de jaca, eu sabia. Ed, está ligado, Ed? Tá, meu amor. Vamos colocar aqui a cebola. Ah, está ligado mesmo. Está ligado. Então a gente coloca aqui a cebola. Isso, a cebola vamos refogar. Deixa gratinar. Refogar. Ai, refogar. Márcia, você está tendo uma aula aqui top, né, Márcia? Olha, a receita está no nosso Instagram, no nosso Facebook e também só. Vamos colocar o salmão. Então vai lá, todas as receitas, está do agora premiado. Colocamos. Instagram, TV em Tempo online, tá? Acompanhe. Faça em casa essa receita que é deliciosa. Ele está me irritando hoje, sabe? Eu acho que eu vou sair daqui brigada com ele hoje nesse programa. Calma, Maria do Bairro. Não, me peça calma, que eu estou hoje cozinhando e eu gosto de me concentrar na hora da cozinha. Pronto, por favor, por gentileza, coloque carne de jaca. Sim, meu amor. Que já foi ensinada aqui como é que faz a carne de jaca. Já ensinamos aqui no programa. E se a Márcia consegue fazer, qualquer um consegue. Ele acabou de dizer isso no meu ouvido, eu repeti sem querer e ele está me irritando. Eu estou fazendo. Carne de jaca já foi explicado no nosso Facebook. Corre lá no Facebook. Junho, tu já comeu carne de jaca? Junho. Junho, tu já comeu carne de jaca? Responda com essa câmera. Responda. Isso, pronto. E agora, depois que a gente faz isso aqui, gente, já está pronto? Então nós vamos pegar, Márcia, vamos colocar um pouquinho da nossa maionese, que também já ensinamos. Coloca a maionese. Já ensinamos aqui no programa. Olha, quem estiver em casa cozinhando, manda foto para o nosso Facebook, nosso Instagram. Manda foto, marca a gente e manda foto também para o nosso WhatsApp. Baixa um pouquinho com esse fogo, mano. Ele está queimando o negócio aqui, ó. Depois eu vou dizer que fui eu que não fiz direito. Já está ótimo, Márcia. O nosso recheio já está pronto, gente. Estou nervosa. Junho, mostra aqui dentro, Junho. Vem cá. Mostra aqui dentro. Vamos explorar, né, Márcia? Eu tenho que interagir com esse menino. A câmera. Ele está aqui dizendo que se eu não interagir com esse menino, ele pensa. Ai, que delícia. Dá o desconto da tarja, tá? Sabe um pouquinho, dá o desconto da tarja. Isso. Olha aqui, ó. Eu já posso comer com a colher? Pode. Ah, olha o restinho aqui no canto. Isso. Está dizendo para eu mexer direito, para misturar bem. Ele está impressionando tanto hoje, Ivone. Está, Junho? Mostrou, Junho, bonitinho? Agora corre ali que a gente vai fazer a massa. Vamos fazer então aqui a massa, gente. Vamos precisar de trigo, tá? Trigo aqui. Eu estou usando trigo branco. Olha o desconto da tarja, Junho. Eu estou utilizando aqui uma manteiga vegetal, tá? Que é uma manteiga ghee. Você encontra em qualquer supermercado hoje. Ela já está bem acessível. É bem baratinha essa manteiga, né? Ela é bem baratinha. Você pode estar fazendo, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó. O desconto da tarja também, Chicão. Meu Deus. O que está acontecendo hoje, gente, com esse povo? Eu vou estar fazendo aqui a nossa massinha de empada. Super fácil, gente, de fazer. Hum, está delícia, viu? Ela tem bastante manteiga. E ela tem um gostinho mesmo de manteiga. Se eu consigo, todo mundo consegue. Tu acha isso, Ed, também? Consegue. Todo mundo consegue, gente. Mas por que eu consegui? Não, é porque é bem fácil mesmo a receita. Aqui eu só trago receita super prática, gente. E saudável. Que delícia. Deliciosa. Olha aqui, vou colocar aqui o sal, tá? Na nossa massa, um pouquinho de sal. Pode colocar o sal aqui. O salzinho. Eu estou colocando aqui o sal rosa. Lembrando que essa empada é vegana. Dá para vender no bairro. O pessoal que está aí, o que eu faço, gente? Será que eu vendo empada? Será que eu vendo o quê? Não, não vou vender nada, não. Se você acha que nada é para você vender, o problema está em você. O problema não está na empada, não está em ninguém, nem naquela pessoa que não quer te empregar nada. Dá o desconto da tarde, Júnior. Então, a gente está aqui para isso, entendeu? Júnior, vem cá comigo, Júnior. Para poder ajudar, né? Deixa eu trazer outro recado para você, Pedro. Enquanto o Ed está amassando a massa ali. Todas essas receitas estão no nosso Facebook. Então, curte a página. Segue a gente no Instagram, né, Júnior? Balança aí, Júnior. Isso, tá bom? Mostra aqui o prato que eu fiz. Ó, bem misturadinho. Olha só isso, gente. Tá? Vegano, com carne de jaca. Parece frango, mas não é. Só parece. Isso mesmo. Está montando. Olha, estou montando aqui agora a nossa empadinha, olha. Coloca na tela para mim, Instagram da TV em Tempo, por favor, pessoal de casa saber. Olha, montando aqui a nossa empadinha. Agora eu vou colocar o recheio que a Márcia fez. Aliás, ela vai pôr aqui massa. Eu posso botar um pouquinho da maionese? Pode. Olha, eu vou rechear aqui com a maionese. Está vendo, ó? Está aqui, ó. Para qual câmera? Aqui para o menininho. Olha. E aí, agora eu vou botar aqui, ó. Posso fazer uma empada com muito recheio? Pode. Porque eu gosto de empada com muito recheio, tá? Então, vê se eu não estou botando muito, Ed. Um pouquinho, Márcia. Tira um pouquinho. Tira. Tem muito. Queimou a minha mão. Ai, meu Deus. Ed, toma. Está queimando. Pronto, gente. Agora nós vamos cobrir a nossa empadinha. Eu sei fazer assim. A Márcia, ela colocou bastante recheio, mas não tem problema não. Dá um jeito, Ed. Pelo amor de Deus, quando passar a raiva, a gente está ao vivo. Ed, a gente está ao vivo. Vai dar tudo certo. Dá um jeito aí, tá bom? Tá, pode deixar. Aí, ó, ela pega e cobre com a Márcia, porque eu gosto muito do recheio. E aí, daí a gente vai no... Aí nós vamos colocar para o forno, para a gente assar uns 20 minutos. Olha. Pode colocar uma azeitoninha para ficar bonito. Gente, como está feia essa empada. Foi eu. É, Márcia, porque tem muito recheio. Mas não tem problema não. É com carinho, com amor que vai dar certo. Foi. Junho. Meu Deus. Você que está assistindo a gente pode ganhar o Vale Almoço 2, tá? Não, é um Vale Almoço acompanhante, né? É, acompanhante. Isso aí. Lá no Ed, sabor natural, com direito à sobremesa, sucos detox, frozen yogur... Frozen... Como é o nome? Suco frozen, que é de abacaxi, de limão, uma delícia. Tem direito ao sorvete de amendoim também? É, eu posso tentar de novo? Pode escolher que ela não quer deixar. Aqui, Márcia, está ótimo. Só um pouquinho assim, Márcia. Estou te ensinando aqui. Ah, tá. Assim, está vendo? Mas tem pouco, eu gosto muito do recheio. Mas é porque senão não consegue fechar, galera. Está bom. Vamos agora, vamos fechar. Agora vai dar certo. Eu acho que eu atrapalhei a tua receita hoje, né? Não, foi ótimo, você me ajudou. Foi ótimo, então está bom. E ela está aprendendo. Eu ajudei. Vamos com o telespectador lá para o Zumbi 2. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! 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 Ganhou, parabéns, essa ficou boa. Fala qual é a nossa... Como é seu nome? Nem peguei o nome, diretor, meu Deus. Deixa eu passar pra cá. Tá. Quem está falando? Quem está falando? Não quer falar comigo. Dona Maria! Dona Maria, está aqui. Oi! A senhora gosta de empada? Gosto! Está ótimo, mas a senhora vai comer, além da empada, vai comer salada, vai comer carne de jaca, tudo lá na Ed, sabor natural. Está bom, Dona Maria? Está bom, você é linda! Não sou não, isso é maquiagem! Não acredita no que a senhora vê na TV, na TV, na TV, não. Está bom? Sou bonitinha, engraçadinha, né, Ed? É linda. Fala com a nossa produção, obrigada, Dona Maria! Vou comer agora. Vamos para o intervalo. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Tchau, tchau.